E aí galera, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje galera, nós estamos aqui com o Stu O Stu, está vendo o Stu? Olha, eu não tinha percebido isso aqui, aqui atrás da cabeça dele tem um negocinho Vendo assim de frente não dá para ver Mas galera, hoje a gente vai jogar com o Stu até perder Lembrando que eu tenho uma vida, se eu perder uma vez, a gente continua Mas se eu perder duas vezes, a gente para o vídeo, o vídeo vai parar, entendeu? Ah meu filho, tu sabe que eu sou mais forte que tu, né? Por natureza É tipo naquela crise de Edgar Eu só olhava quem tinha mais vida Se o cara tinha mais vida, é porque eu não posso encarar ele de frente Se eu tinha mais vida, aí é porque eu poderei Oh, vai lá O Stu, ele é tipo, todo travado a voz dele Porque ele é um boneco de testes, né galera? E eu tenho uma teoria, uma teoria com a certeza Da animação de derrota dele Ele no meio que é jogado no lugar, ele cai, ele dá um legalzinho É como se ele estivesse testando o brinquedo do Star Park Aí ele caiu do brinquedo Aí ele deu um legalzinho tipo, testado, aprovou Entendeu? Aí, essa é a minha teoria Ai meu Deus, meu Deus Corre Sai, 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 sai Tá vendo? Tá que nem Edgar, mano É só É só Stu que tem aqui Ok, a gente pode tentar fazer uma jogada Que é assim, galera Eu ulto nele Aí eu ataco ele Aí eu ulto de novo Aí eu ataco Aí eu ulto de novo Porque quando luta Joga os... Ele joga o Brawler assim Praticamente pra longe Putz Eu vou ter que ficar mais aqui, ó Ah, mas aqui eu tô mais em desvantagem, né? Mas aí quando ele luta Ele joga o Brawler mais pra longe Ele vai ultar Ele vai ultar Eu tenho certeza Quando ele luta Ele joga os Brawler pra longe Aí o cara não consegue fazer nada Ele não consegue atirar Ele não consegue ultar Ele não consegue nem se movimentar Ah, não Travou aqui Eu ia andar Mas aí o bicho não andou Eu, eu, tipo Eu não tava gostando do Stu Só por causa das vozes deles Da voz Que é uma voz meio estranha, né? Eu diria Mas agora Eu gosto Por causa da voz As falas deles As falas dele, né? Não, não, não Ah, galera E só mais uma coisa Perder é perder traféu Viu? Naquela dali Eu não perdi traféu Essa eu perdi traféu Ok, agora a gente tem que ficar atento A gente não pode perder Senão o vídeo vai durar 3 minutos E não queremos isso Olha, ele deixa tipo um rastro Ai, não Não me mate, por favor Ó, eu tô em desvantagem Porque ele tem mais vida que eu, entendeu? Ai, que bicho chato Ficar atirando na caixa E me atirando Que bicho chato também Deixa eu pegar a ult em vocês Obrigada Ah, não Não, mano O vídeo não pode acabar agora Vamos Opa Eu não perdi traféu Eu não perdi Então Ainda tenho mais uma chance Vamos continuar Let's go Oi, eu achei que já ia pegar a ult Tipo Outros Brawlers Deixa eu pegar a ult em tu Estou Deixa eu pegar a ult Pronto Get out Ok Ai, meu Deus Eu vou usar uma autotira Vê se empode Vou ficar aqui, galera Porque eu não quero Perder traféu Ok Agora a gente vem aqui Ó A gente cerca esse cara Daí ele A gente atira nele A gente cerca com aquele outro cara Dá tudo certo Sai Sai E os poderes de estrela dele São muito bons Entendeu Olha Estratégia Olha Eu vou chegar aqui perto Galerinha Ai, não 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 Por favor Aí, matei Se os caras se matar ali Vai ser bom Se não se matar Não tem problema Like this Ai, eu que vou morrer aqui Estratégia Ai, não 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 Por favor O que? O cara me atirou Atrás da parede Não Eu tava fazendo Uma estratégia Doidona Travou Ah, não Deu certo Pelo menos Eu não perdi Traféu Com o Stu Stu Olha a carinha do Stu Atira rápido E galera Já se inscreve aí Já deixa o like Já ativa o sininho A opção toda está Pra você ficar ligado Que provavelmente Eu vou fazer mais vídeo Com o Stu Morre Boa Matei 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 Corre Ai, meu Deus Meu Deus Que medo De morrer Ai Que susto Sai, sai, sai Não Será que tem um cara aqui? Por favor Ai Não, não, não Corre Stu Corre Stu Corre Stu Corre Stu Corre Stu Ok Eu peguei meu ult Já é um avanço Eu fiquei em terceiro Com certeza É Ok Deu tudo Deu tudo certo Deu tudo certo Galerinha Vamos pra próxima partida Let's go Ai meu Deus Esse Byron vai me matar Não me mate Por favor O único Byron Nos Estus Ai meu Deus Eu vou morrer Não Não Eu tenho que me safar dessa Sai Byron Meu Deus Eu consegui Não Byron Sai Ele vai me matar Com a ult Ai meu Deus Que medo Meu Deus 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 Que medo De morrer Ah Não para Ele atravessa Aqui Desculpa aí Galera Se Né Espera Ah Desculpa Eu gastei um ult Eu só estava tirando Uma dúvida Galera Não briguem Comigo Ok Vem 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 pro fight Vacilar Um Porque eu posso Fazer aquela Estratégia De ajudar A última É sério isso Guerreia Entre si Ok Agora você Tá preso Meu Deus Eu vou usar A ult Não é que o Auto Fire Da ult Não vai Pra uma Pessoa É Aleatório Entendeu Bora Mais uma Partidinha Carinha De choro Pra aquele Frank Que vai ser Muto Já Já Ok Agora a gente Tá pegando Essas Caixas Girando Girando Olha Estrategia Ele não Viu Aqui Né Ele não Viu Meu Deus Que burro O que Frank O que Você tá Ficando louco Olha Estrategia É isso Que eu Sempre É isso Que eu Queria Fazer Daí o cara Não consegue Fazer Nada Não 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 Como ele Me acertou Mas eu Não Perdi Troféu Por que Por que Não Ou seja Estamos Continuando Na batalha Vamos 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 Meu Deus Será que Esse vídeo Vai durar Mil Minutos Ou Será que Ele vai Durar Três Segundos Ninguém Sabe Três Segundos Ele não Vai durar Porque Porque Já Tem Dois Minutos De Vídeo Mas Né Enfim Ai meu Deus Do céu Que medo Daquele Outro Estu Estu Você Me dá Medo Estu Uau Não Ai meu Deus Do céu Que medo De morrer Que medo De morrer Eu Absolutamente Com medo De morrer Meu Deus Ai Meu Deus Eu já ia Eu achava Que já ia Pular um Edgar Dessa Moita Ai O terror Acontece Por quê Porque Edgar Pulando Da moita Filho Você Não Tem Salvação Ai meu Deus Ai não Travou Tá vendo A estrategia É isso Que eu ia Fazer Entendeu O cara Não ia Conseguir Fazer Nada Ele Não ia Poder Atacar Fiquei Primeiro O cara Não conseguia Atacar Mas agora Eu mirei Entendeu Ai quando Eu mirei Fica mais Preciso Obviamente Né Obviamente Mas ai Eu dou Um negocinho No cara O cara Não se move Entendeu Olha Já peguei A ult Ai meu Meu Deus Agora Eu vou matar Aquele Cara Agora Não 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 me Mate Deixa eu Te matar Melhor Que nada Ok Vamos lá Vamos aparecer Que ele vai atirar A gente Não vai Fake dos Fake Opa Você não vai Passar por aqui Cara Você não vai Passar por aqui Por que Que tu quer Passar por aqui Vai Simbora Tu não tá Com o milhão De mim Não Morre Ou corre Vamos voltar Vamos voltar Cadê o cara Cadê o cara Ai meu Deus Ele não sabe Que eu tô aqui Que medo De ele atirar aqui Onde será Que ele tá O cara O cara Está vindo Não atira Aqui Não atira Ele atirou Aqui Errou Não 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 Eu apontei Pra ele Mas de um jeito Ou de outro Não ia cansar Ok galera Vamos continuar Ai Que medo De perder Porque se perder Cara Acaba o vídeo Entendeu Vamos pegar Essa caixa Aqui Bem rápido Já Vamos puxar Naquele cara Será Será Bora Não Não Corre Por favor Não me seque É só o que eu me peço Não Morreu Pronto Morreu Ok Funcionou a estratégia A estratégia Funciona mais Quando o estudo Tá na moita E o outro Cara Tá vindo Assim Sem checar A moita Ai Que Chato Você já conferiu A moita Porque você vai conferir De novo Quem é que Confere a moita Duas vezes Não Não Você não vai matar Eu vou ficar aqui Recuperando a vida E você não vai Você esqueceu Que eu também posso atacar Você esqueceu Que eu também sou estudo E você esqueceu Que eu tenho Três cubos Diferente de você Que só tem um Esqueceu Esqueceu Olha Vamos ficar aqui Aquele Lu Tá vindo Então a hora Que ele não O que? O que? Meu Deus do céu Galera O vídeo ainda Não acabou Porque eu não Perdi troféu E eu Não vou perder Por que? Porque O estudo É bom Entendeu? O estudo Opa Só tenho Um caixa Aqui do meu lado Eu não vou ficar Com um absurdo Desse Morre Não Ai Eu vou morrer Não 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 Meu Deus do céu Meu Deus Eu fiquei no foguinho dele Velho Perdi três troféus Não Não Por que? Por que? Xiii Cinquenta e quatro Troféus Foi bom Viu? Foi ótimo Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Na minha opinião O estudo é muito bom Entendeu? Tipo Muito bom E O estudo é muito bom E Já se inscreve aí Já deixa o like Já ativa o sininho das notificações E até o próximo vídeo galera